Cabeça Brasileira Isso é muito bom, isso é muito bom Que esse Brasil que está envelhecendo Possa ter esse olhar de cuidar E que as pessoas possam viver bem, ficar bem E não esse tempo de ficando idoso Achar que acabou a vida, que não tem mais o que fazer Que a idade é um peso Vamos tornar esse peso mais leve Cabe a cada um de nós Muito, muito bom conversar com vocês no programa de hoje Eu estou errando na linha É o André André, sua despedida é mensagem final O que eu desejo é exatamente isso que você falou Que o Brasil possa se dedicar e dar atenção Aos idosos que possa, de alguma maneira, criar programas E não é bem proteção, mas valorizar o seu idoso Entendeu? Essa é a minha expectativa, é o que eu mais desejo realmente Olha, eu acho bacana, eu acho que se a gente só tiver Mudar essa palavrinha mesmo, dentro desse enfoque Vamos esquecer agora de proteção Mas valorização, eu acho que só isso aí Já pode fazer uma bela diferença Nesse olhar para frente Com certeza Luiz Gevaer Eu queria falar para quem está em casa Sentado, vendo televisão Você que tem a nossa idade um pouquinho mais Um pouco menos Se prepare para os próximos 30 anos, Verão Porque você vai viver muito mais Então levanta aí, faz exercício Cuida da alimentação E vamos tocar a vida e ser feliz Que o momento é hoje Você não sabe o dia de amanhã Mas você sabe que hoje você está vivo E viva a vida O que já passou não tem mais o que fazer Já acabou Mais para frente tem um futuro venturoso E certamente um presente cheio de vitalidade Essa mensagem que eu quero deixar para você Levanta e vamos caminhar É isso aí Tem um pensamento Acho que é Rablinda Natagori Que fala que É preciso viver o momento presente Que é o único que está em nossas mãos O único em que podemos ser felizes Verdade Então é por aí É por aí Antônio Gilles Mensagem é Segue essa linha, né A pessoa que está em casa aí Com dificuldade, sentindo dores Busque levantar Busque melhorar a sua qualidade de vida Procure uma praça próxima da sua residência Que você possa fazer uma atividade física Enfim Só vai melhorar se você fizer por onde Então É isso É isso aí É um prazer muito grande Muito bom, muito bom O prazer foi meu Obrigadíssima pela presença de vocês aqui E olha, você que está aí em casa Se você Se o idoso que está na sua casa Seu papai, mamãe Seja quem for Não está tendo essa coragem De de repente Ânimo para ir Levantar É Usufruir um pouco mais da vida Ajuda Motiva Vai junto Entendeu Dá coragem Você vai ver Que coisa bacana Como você Vai ser abençoado também Com essa questão Parabéns Para todos os idosos do Brasil Tá bom Que Deus abençoe Todos vocês Que Deus abençoe A todos nós Idosos E que nós possamos Usufruir Da vida plena e abundante Que o Senhor tem preparado Para nós Obrigada pela sua presença Termino o programa aqui Com boa música E o Moses Gomes Canta pra gente agora Paz Paz Eu passo Eu passo Ao Santo Espírito O direito O direito De mim Representar Declaro ao Pai É o Filho Declaro Ao Pai Ao Pai Ao Filho A minha alma Eu entrego a Ti Que sejam Santificados Santificados Todos os caminhos Todos os caminhos Que eu trilhar Meus sonhos Meus sonhos Minha luz Minha família E a minha 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 Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais 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 de Deus Pra mim E a minha 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 E a minha